Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho, este é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vim reagir com vocês a mais uma música do álbum Póstumo, Decretos Reais da Marília Mendonça, Decretos Reais 2, que é a música Leão que inclusive está em primeiro aí no Spotify, faz um tempo já que saiu essa música um mês já gente, e eu recém estou reagindo com vocês antes de sair do que nunca, antes de qualquer coisa se inscrevam no canal, curtam, compartilhem ativem as notificações e agora bora para o vídeo então gente, assim, algumas das músicas do Decretos Reais, esse álbum Póstumo da Marília Mendonça elas são versões de outros artistas, essa é, que ela falou o xamã no início seria a música do xamã então, não sei, mas eu sei que algumas outras ali que eu já reagia a algumas dessas, né, que eram sertanejas, eram de alguns outros cantores de repente essa também, que às vezes eu não conheço outro artista, essa música eu não conhecia então às vezes eu acabo achando que é dela, mas não é dela gente, ela canta demais, gente, meu Deus, essa mulher é maravilhosa ela continua sendo, mas não mais, enfim, maravilhosa, sério, não tem palavras para descrever eu nem reajo muito aos vídeos dela mais, esses vídeos aí, porque, né, dá uma dorzinha no coração, um aperto, né, foi uma perda enorme, né, gente mas também a gente tem que deixar a memória dela viva, né, então tá aí esse react de Leão se vocês quiserem outro react também dela ou de outro artista, vocês podem pedir antes de pedir, dê uma olhada no canal para ver se não tem aqui, dá uma pesquisa tá aí, Leão, né, clipe aí, né, clipe e música do álbum Decretos Reais 2, tá, da Marília Mendonça álbum, inclusive, maravilhoso, tá, espero que vocês tenham gostado também a música ainda está, eu acredito que ainda esteja em primeiro no Spotify deixa eu ver como ela tá no YouTube, que eu acho que ela também tá nas músicas em alta ainda, tá após um mês, gente, se passou um mês, tá, deixa eu ver aqui está em primeiro nos principais vídeos deixa eu ver isso é, que não aparece aqui aparece, mas quando eu clico sono enfim, ela tá em primeiro nos principais vídeos, gente deve ser vídeos de música, no caso há um mês atrás e está primeiro também no Spotify, eu espero que vocês tenham, peraí eu espero que vocês tenham gostado, tá é que enquanto eu tô gravando esse aqui, tá editando outro daí às vezes apaga o computador daí eu tenho que meter a mão ali enfim obrigado, espero que vocês tenham gostado se quiserem mais react da Marília, de outro artista podem deixar aqui nos comentários se inscrevam no canal, curtam, compartilhem ativem todas as notificações até o próximo vídeo, beijão tchau